Mais uma bruta moeda da nossa numismática. Olá, hoje nós vamos para a apresentação da moeda de um real do ano de 2014, que tem na sua principal característica uma baixa tiragem. Foram confeccionadas 11.904.000 unidades. Isso faz dessa moeda uma bruta moeda dentro desse universo mágico da numismática. Nesse lado meu reverso, temos as linhas diagonais de fundo, valor disco real, e no enxergo o ano, as cinco estrelas, e no anel de bronze, grafismo indígena Marajoara. No seu anverso, nós temos a Ifige como personagem principal e disco Brasil. Nós temos alguns detalhes em nossas moedas, que são os defeitos rotacional. Quando eu pego essa moeda do reverso e dou o giro para o anverso, e ela encontrar nessa posição, temos a moeda com defeito reverso horizontal à esquerda. Quando eu dou o giro na moeda do reverso para o anverso, e encontrarmos ela nessa posição, temos a moeda com o reverso horizontal à direita. Quando eu girar a moeda do reverso para o anverso, e encontrarmos a Ifige nessa outra posição, temos a moeda reverso invertido. Esses são detalhes de defeitos diferenciados. Reverso horizontal à direita ou esquerda, e reverso invertido. Esses detalhes vão agregar valores às nossas moedas. Vamos agora conhecer os valores dessa moeda nos três estados de conservação, EMBC, Soberba e FC. EMBC, para quem está chegando agora na numismática, é muito bom em estado de conservação. Soberba, que mantém 90% da sua característica de cunhagem. E FC, a moeda genuína, que mantém 100% da sua característica de cunhagem. Pessoal, vocês que chegaram nesse vídeo pela primeira vez, inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as nossas notificações. E aproveitar, deixe aquele like para fortalecer esse canal. E compartilhe os nossos vídeos para os seus conhecidos, para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. A nossa moeda é um real do ano de 2014, catálogo atualizado para 2022, tiragem 11.904.000 unidades, está custando no estado de conservação EMBC, EFC, R$ 5,00, Soberba, R$ 15,00, E FC, R$ 28,00. Vamos conhecer os seus valores catalogados para reverso invertido e reverso horizontal. Esse catálogo padronizou os valores para todos os anos, tanto no reverso horizontal como no reverso invertido. A nossa moeda, R$ 1,00 do ano de 2014, está custando R$ 40,00 EMBC, R$ 90,00 Soberba e R$ 190,00 no estado de conservação EFC. No reverso invertido, ela foi catalogada R$ 60,00 EMBC, R$ 130,00 Soberba e R$ 250,00 no estado de conservação EFC. Vamos para aquele momento especial, apreciação. Essa moeda encontra um estado assim, quase totalmente flor de cunho, viu? Ela oxidou um pouquinho aqui, ela perdeu um pouco do brilho natural nesse lado esquerdo da moeda. Uma moeda maravilhosa. No seu anverso, ela se encontra impecável, viu? Bela peça, hein? Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Já vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. Vou deixar quatro vídeos na tela final para que vocês continuem conosco. Vamos que vamos! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!